Muito boa noite meu povo, quero dar as boas-vindas para todo mundo que está assistindo, se é a sua primeira vez, esse é o Transversalidades, um canal onde a gente está sempre chamando o pessoal, um artista ou uma artista, para falar do trabalho, para falar da carreira, de tudo aquilo que vocês querem saber, nós somos um canal independente, se você quiser, e eu te encorajo a apoiar o projeto, eu já vou de cara avisando aqui que nós temos um Pix, ele sempre fica na descrição de cada vídeo ali, da descrição de cada episódio, ou no primeiro comentário fixado, você pode doar qualquer quantia, sempre muito bem-vinda, e ajuda a manter aqui o canal, tem uma série de gastos, etc, etc, tá ok? A minha intenção aqui é fazer um grande arquivo de escuta dos artistas, né, dos momentos, né, é sempre um recorte do momento, claro, mas acaba sendo histórico isso assim, né, acaba fazendo um arquivo legal para quem quer pesquisar a respeito de um certo artista, de um momento ali, consegue esse material, pelo menos até o ano que foi gravado, e costuma, bom, tá dando um resultado maravilhoso, tenho recebido muito feedback de muita gente que acompanha, assiste lá mais no canal, às vezes não tá aqui nas aulas ao vivo, aí é o que vocês estão vendo, né, eu tô toda hora aqui aceitando as pessoas que estão entrando. Então, é, eu quero agradecer por todo mundo que, que não, que está não somente hoje, mas tem uma galera que tá sempre fixa aí, é, muito obrigado pela fidelidade, pela preferência, é, não tem que me demorar, bastante gente entrando hoje, tem bastante gente, tá movimentado aqui, não quero me demorar mais, quero passar a palavra para o meu queridíssimo, como vocês já viram aí no título, Paulo PJ Nimer, tem muito respeito pelo trabalho do cara, vocês já vão ver como é que o negócio é, é sério, é violento, então, obrigado por aceitar, inclusive, aí, o convite, meu caro, eu vou passar a palavra para você, a quem está na sala agora, pode ficar à vontade para ligar a câmera, se assim quiser, tá bom? E é isso, PJ, meu caro, bem-vindo, obrigado por aceitar, como eu sempre digo, olhe para a lente da pós-verdade e abra o seu coração para nós. Obrigado, Caio, obrigado a você e pelo convite, é, muito, muito legal você fazer essa aula, do jeito que você está fazendo, independente, porque você gosta mesmo, quer registrar esse momento, alguns artistas que eu vi no Instagram, são meus amigos e tal, bem, parabéns aí pela sua iniciativa, e obrigado pelo convite, obrigado a todos aí, bastante gente, né, 40 pessoas, 40, e dedicaram aí seu tempo nessa noite fria, em São Paulo, estava falando com o Caio, meu ateliê é gelado, estou passando frio aqui, mas é isso, eu vou, sobre as perguntas, eu acho que, acho legal também, se quiserem fazer perguntas no meio, assim, eu vou deixar, aperto aqui o chat, se bem que eu não consegui ver o chat, porque eu vou abrir o PDF aqui, mas podem me interromper, enfim, está tudo certo. É, o chat, eu vou dar uma força para você aí, qualquer coisa, eu faço as interferências, pode deixar. Eu também não vou me prolongar tanto, eu pretendo falar mais ou menos uma hora, 40 minutos, porque acho que as perguntas vão surgir, e a gente continua com as perguntas, né, porque tem muita coisa, muito trabalho para mostrar, e acaba falando meio cansativo. Então, vamos lá, né, eu vou começar aqui por esse... Eu queria que você fizesse aquilo que a gente já tinha falado nisso, aquela mini-bio. Tá. Vou deixar, vou deixar, aperto aqui já. Tá. Para já deixar no esquema aqui. E eu começo a falar já com essa imagem. Beleza. Eu comecei a me interessar por pintura, por arte em geral, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, e de 12 para 13 eu decidi que eu seria artista, né. Não vou deixar isso aqui não, porque é muito estranho ficar falando sem ver ninguém. Cara, mas não sei se você botou para compartilhar, mas para mim não apareceu, não sei se... Ah, tá. Depois eu coloco, então, já deixei no esquema. Beleza. E, enfim, com 12 para 13 anos eu decidi que eu seria artista, eu sou do interior de São Paulo, sou de São José do Rio Preto. É uma cidade relativamente grande, mais distante de São Paulo, 550 quilômetros de São Paulo, a mesma distância de São Paulo para o Rio, basicamente. Então, é uma cidade que não tinha muita informação, não tinha para onde eu... para onde correr muito, assim, de museu, galeria, espaço cultural, centro cultural. É uma cidade que não tem basicamente nada, né. Então, eu decidi que eu seria artista e comecei a pesquisar por conta própria, assim, ainda muito imatura, adolescente. Não tenho nenhum... Ninguém na minha família trabalha com arte, nenhum dos campos. Mas, mesmo assim, meus pais me incentivaram muito. E comecei do jeito que qualquer pessoa começa, quando é adolescente, assistindo filme, lendo, vendo coisas na internet. Naquela época não tinha tanta coisa quanto agora. E pintando, porque eu decidi que seria pintura a minha linguagem também, acho que por uma... por um gosto pessoal, mas também porque era o que tinha ali para... Enfim, eu nem sabia que existia instalação, ou vídeo, ou qualquer outra coisa do tipo. Então, foi isso. Eu decidi que eu seria artista e decidi que eu dedicaria a minha vida a isso, né. Porque o que me foi dito que é uma realidade, é que se quer ser artista, tudo bem, mas é muito difícil. Então, você tem que trabalhar muito para que isso aconteça. Para conseguir viver disso, para conseguir colocar o seu trabalho no mundo. Então, foi uma decisão séria, assim, decisão de profissão, com 12 anos. E comecei a pintar tudo que eu podia pintar. Então, tela, pintava na rua, pintava objetos que eu encontrava em caçamba. E eu costumo dizer, porque foi como eu entendi, depois de um tempo, né, que dos meus 12 aos 17 anos, eu tive um lugar de... Quase que um laboratório de experimentação, dentro do que eu gostava, dos poucos artistas que eu conhecia, as referências e tal. Porque foi um lugar antes, pré-academia, né, pré-faculdade. Então, era um lugar cru, um lugar sem muitas diretrizes, apesar de eu ter amigos, de pintar na rua, de ação, grafite, que um outro dado interessante é que o único lugar, o único centro cultural em São José do Rio Preto é a Casa do Hip Hop. E eu comecei a frequentar a Casa do Hip Hop com 11 para 12 anos. Eu gostava muito de rap, ainda gosto, e acho que o meu trabalho tem muita influência nesse universo do hip hop. Então, eu comecei a fazer grafite na rua, né. E o grafite tem uma série de regras e tal. Também não me enquadrei muito naquilo, eu fiquei durante um tempo, mas depois também não era para mim. Mas foi o pontapé inicial para eu entender o que eu queria no meu trabalho. De entender que o meu interesse estava para além do grafite, mas sim para a cidade, para a arquitetura. A arquitetura vernacular e popular, principalmente no interior de São Paulo, que tem uma característica muito acentuada, né. Os bairros aqui de São Paulo, mais da capital subúrbio, são mais parecidos com o interior. Mas muitas das minhas decisões como pintor vêm desse ambiente, dessa paisagem. Então, vou compartilhar a tela aqui. Beleza, manda vir. E vou... Foi? Foi. Para mim apareceu aqui. Maravilha. Deixa eu abrir aqui. Vou deixar com a legenda aqui embaixo também, para dar para acompanhar melhor. Então, eu... Pode falar, Caio. Não, não, eu só dei um ok. Vou falar de vez em quando só para você perceber que a gente está por aqui. Tá, não. Fala comigo agora, que eu estou falando com uma câmera sem nem ver ninguém. Não aparece para você. Beleza. Então, esse meu interesse por arquitetura, principalmente por arquitetura popular e vernacular, vem dessa minha vivência na rua, no interior de São Paulo. Eu ficava muito tempo na rua. E isso balizou as minhas decisões como artista, né? Então, quando eu mudei para São Paulo, com 17 anos, eu comecei a fazer faculdade de artes visuais, na Belas Artes. Não que seja um dado também, mas... Dado importante, mas... Aonde que é? Na Belas Artes. Na Belas Artes. Então, a faculdade me abriu uma gama de referências, né? Que eu não tinha antes, pela minha pouca proximidade com o Universo das Artes. Digo, minha proximidade palpável, né? De licitação, e tem mais, de mentores. Só que eu já tinha um trabalho, né? Um trabalho ainda que engatinhando, mas eu já tinha um trabalho, e eu já sabia um pouco do que eu queria falar com o meu trabalho. Isso foi muito interessante, porque quando eu entrei na faculdade, eu apresentei esses trabalhos, e eu pude entender também, por uma vontade própria, assim, que eu deveria continuar com aquela pesquisa, com aquele interesse, e não só me enveredar pelo lado acadêmico, que os professores me diziam, né? E eu comecei a faculdade, assim, a pintura figurativa era basicamente nada, né? Não se podia fazer pintura figurativa, parecia que a pintura figurativa tinha morrido há muito tempo. E eu fazia pintura figurativa, então... E eu continuei fazendo, né? O que eu faço hoje, eu não considero que seja, mas tem a figuração, apesar de ser uma pintura figurativa. Então, esse trabalho que vocês estão vendo aqui é um trabalho que já não é dos primeiros trabalhos, mas eu vou começar por 2013, que eu acho que já tem bastante tempo, né? São 10 anos. Isso é uma exposição que eu fiz no Passo das Artes, naquele edital, que era um edital muito conhecido na época, continua sendo um edital conhecido, mas eu sou da geração dos artistas que se formaram nos editais, né? Então, Passo das Artes, entre muitos outros, Centro Curado de São Paulo, que depois do governo Temer e Bolsonaro ficou um pouco mais difícil, né? Agora os artistas se formam mais nas galerias. Então, aqui dá para entender um pouco de onde vem essa minha relação com a arquitetura, né? São duas chapas de ferro aqui, duas chapas de ferro aqui, mais uma outra aqui, e isso é uma tela. Então, essa construção, ela parte do... desse lugar que é a arquitetura vernacular, né? Então, seria basicamente uma fachada, né? Isso seria uma porta, isso seria uma parede. Depois eu vou passar algumas fotos que eu tenho aqui, que são fotos de referência, que dá para entender um pouco do trabalho também. Mas eu não vou passar agora, porque é muita coisa. Então, esses trabalhos, eles... Eu já tinha apresentado o meu trabalho de conclusão de curso, já não estava na faculdade, mas já tinha amadurecido um pouco mais a minha pesquisa. E quando eu mudei para a faculdade, quando eu mudei para São Paulo, comecei a estudar, eu comecei a estudar a história da arte, né? De fato, assim, o que eu achava que eu sabia, que eu tinha visto e tal, eu comecei a estudar, enfim, comecei a entender realmente o que tudo aquilo se buscava. E o meu interesse também pela mitologia, ele vem de antes da faculdade. Então, eu comecei a misturar essas coisas, né? Esses dois universos, que eram um universo mais vernacular, mais popular, até um pouco naífe, né? De uma coisa do interior, com o que eu estava aprendendo na escola, na faculdade. E que era a história da arte, né? Então, esses trabalhos aqui, essas pinturas todas aqui, são reproduções de pinturas flamencas do século XVII. Então, vem aqui, eu acho. Não, não tem, mas eu posso tentar aproximar. Vamos ver os detalhes aí. É. Então, são... Depois vai ter um monte de detalhes, mas só para... Então, são naturezas mortas. Então, esses trabalhos tinham essas reproduções, né? Das naturezas mortas, que depois aparecem muitas vezes no meu trabalho, mas de uma outra forma, muito mais desconstruída, né? Junto com alguns ícones e símbolos, assim, de relações de poder. Então, tem aqui o brasão do Bop, tem alguns brasões aqui, enfim. uma coisa meio de alquimia também. Mas pensando... Mais numa relação... Nessa relação de... De história da arte junto com esses cânones, né? E imagens de poder. Agora a gente já vai pular aqui para 2014, né? Vou mostrar um pouquinho só desse começo. Isso aqui já dá para ver um pouco melhor, né? Aqui tem o trabalho aqui também. Deixa eu mostrar isso daqui antes. Esse é aquele trabalho que estava... Que estava lá na exposição do Passo das Artes. Então, é pintura, né? É a pintura dita como figurativa, mas eu acho que aqui no... No meu caso, ela entra mais quase como uma colagem, né? Como uma linguagem de construção a partir do recorde. E eu costumo dizer que, pelo meu gosto pessoal, pelo hat, pela música do hip-hop, eu costumo dizer que o que eu faço é basicamente o que um beatmaker faz, um produtor musical. Eu recorto pedaços da história e reproduzo esses pedaços da história na minha pintura. Só que histórias que vêm de diferentes lugares, né? Então, o beatmaker... É uma mixagem aqui, né? Oi? Desculpa, é tipo uma mixagem. Exatamente. O beatmaker, ele pega um sample, né? Uma música antiga, atual, que seja, recorta e lupa aquela música. Então, aquela batida vai se repetindo. No meu caso, eu recorto e coloco no campo pictórico, né? Não necessariamente não repito a mesma imagem, apesar de alguma sim. Mas é uma tradução um pouco desse lugar entre alta e baixa cultura, né? Que é um... Enfim, o que a academia chama de alta e baixa cultura, mas que eu discordo, porque eu acho que cultura, ela independe do nível, né? Acho que essa questão hierárquica, ela é muito mais colonizadora do que uma questão de fato, né? Porque a cultura tem que estar, independente que seja uma cultura de um vilarejo no interior de São Paulo ou de um pintor europeu. Enfim, isso difere para mim. Então, eu coloco todas essas coisas no mesmo patamar, né? Então, aqui de novo aparece a natureza morta, mas nesse caso é uma natureza morta construída por mim mesmo. É um prato daqueles de PF com uma abóbora e uma banana, né? E aqui, esse trabalho, ele está aqui, inclusive, porque é o início do meu lugar com os objetos. Então, aqui embaixo tem um pequeno objeto que é um pedaço de tijolo com uma pintura marmorizada, tipo essas que tem no Louvre, que tem nesses museus antigos, né? E aqui tem um outro brasão, que é um brasão que sintetiza muito, né? O que a gente entende pelas imagens coloniais, né? Então, um coqueiro e uma caravela. Isso é uma bebida de Ruanda, que é uma bebida que foi utilizada durante as revoltas de Ruanda contra os colonizadores, né? E aqui é um logotipo de um bar na Bahia. Então, todos esses logotipos, eles apresentam um pouco desse universo colonial, né? Essa coqueira, a palmeira, o sol, o cor do sol, esse lugar dos troquem, né? E aqui tem duas frases de um documentário que chama Notícias de uma Guerra Particular. Então, esses trabalhos dessa época tem uma ligação com alta e baixa cultura, mas também muito com um lugar político também, assim, que... desses soft power, né? Que se diz que são essas imagens de poder que... imagens de poder veladas, né? Agora, a gente foi aqui para 2013 de novo, aquele mesmo trabalho estava na Bienal de Lyon. Então, dá para entender bem aqui, né? Principalmente nesse aqui, essa referência com... próxima da arquitetura, né? Da arquitetura popular e vernacular. Isso são chapas de caminhão. São chapas que... que eu comprei usadas. Esse caminhão tinha sido queimado. Por isso que ela é mais escura, assim. E sintetiza um pouco desse lugar também dessa referência que vem do site ombli, que vem dessas garatujas, né? Desses desenhos de criança e desses índices, né? Do corpo humano dentro da cidade ou dentro de casa. Então, as marcas de pé, rabiscos de caneta, riscos de tempo. Então, esses materiais já... São materiais que eu já encontro com uma textura que me interessa. É, você disse que ia aparecer alguns detalhes. Se você conseguir... Não sei que não dá para mostrar tudo nem em todos os trabalhos. Mas em alguns, pelo menos, dá um zoomzinho, alguma coisa assim. Tá, deixa eu tentar dar os outros. Os detalhes, acho... Porque tem trabalho, tem bastante trabalho aqui. Então, é... Não, tá de boa. Não precisa ser de todos, não. De vez em quando, dá um zoom, mostra alguma parada aí que... É. Que é curiosidade. Não sei se todos estão, mas eu estou curioso de ver de perto. Tem coisa que eu ainda não vi. É, que o zoom aqui no PDF é meio ruim. Mas vai ter uns outros detalhes, né? Não sei se dá para ver. Dá para ver bem aqui? Não, dá. Não está em HD, mas dá para ver. Esse zoom já ajuda bastante. Mas eu vou passar depois umas fotos soltas. O ruim de dar o zoom é que tem que dar a ESC para depois colocar de novo. Ah, tá. Acaba tirando o tempo. Então, mas depois eu vou passar umas fotos que estão soltas que aí tem bastante zoom. Fechou. Tem que voltar aqui. Vai abrir de novo. Depois a gente pode passar esse PDF também, quantas vezes der. Está até dizendo ali, eu acho que você pode ter um... um símbolozinho que só tem no Mac mesmo, que é tipo quatro... É um quadrado, mas tem umas voltinhas, mas o H. Se você fizer isso, ele já vai direto para essa parada sua. Você quer de modo leitura. Olha lá, quer ver? Tá, peraí. Deixa eu diminuir aqui o zoom que ele ainda não foi. Que aí facilita. Vai usar o modo leitura. Tá, mano. Esse símbolo com H, você já vai direto. Você não precisa nem apertar. Não está passando. Você pode tirar o zoom também dando aquela pinçada no... Então, é isso que eu estou tentando aqui. Peraí, gente. Coisas da tecnologia, né? É. Quando ele deve estar com o zoom, ele não passa, né? Você tem que te deixar sempre assim. Deixa eu refazer aqui. Vou começar aqui, meio do zero aqui. Aí, acho que agora vai. Vai ficar um pouco menor, mas enfim. Acho que é o único jeito aqui. Tá ótimo, tá ótimo. Depois a gente vai passando o zoom para não ter esse probleminha. Aqui é parte também da Bienal de Lyon. Eu vou passar mais para frente para vocês verem o que é. Isso é a fachada do museu da Bienal de Lyon, né? O curador me convidou para fazer a fachada. Toda a Bienal, eles convidavam um artista. E... É uma plotagem, né? É uma reprodução de alguns trabalhos como aqueles que vocês viram. Mas bem interessante porque é realmente muito grande isso aqui. Acho que, se não me engano, tinha uma coisa de 20 metros, assim, para mais. Então, outra vez, a gente... Aqui nesse caso, eu me debato com arquitetura, né? Então, é interessante ver o trabalho num lugar arquitetônico de fato, né? Vou passar aqui. Vamos para 2015 aqui. Esse trabalho é parte da exposição que eu mostrei na Mendes Wood. Esse é um trabalho só de chapas de ferro. São chapas de portão. Então, é... Nesse... 2015 até hoje, assim, os dois últimos anos, um pouco menos, o trabalho... Eu tinha muita coisa de adesivo, assim, esses adesivos pintados, né? Adesivos de bancas e tal. Adesivos de quarto, quarto de adolescente e tal. Junto com essas imagens históricas, né? Vasos gregos. E, principalmente, imagens... Eu escolho imagens que têm uma leitura institucionalizada, né? São imagens de museu, peças que estão em museu. E... Geralmente, trabalhos em grande formato, né? Então, dá pra ver aqui bem essa relação com a arquitetura de novo, né? Quase que um... De um portão refeito aqui. Eu vou passar mais essa. Uma dúvida que sempre... Sei que eu tô interferindo pra caramba, mas... Não, mas pode interferir, isso é bom. Uma dúvida que eu sempre tive, ela é mais técnica do que qualquer outra coisa. Mas eu fico curioso de como você... se é que você prepara, como você prepara essas bases, porque aí a gente tá falando já de 10 anos pra cá, pelo menos. Como você agiu nisso aí, se você não preparou, ou como você prepara as chapas, madeira? Sim. Então, esses... Esses trabalhos de 2015 até 2021, 2020, tinha muita pintura em chapa. E o que eu faço pra preparar? Isso aqui dá pra ver um pouco melhor, que tá mais de perto. é o lixo embaixo, eu passo um prime, que é um gesso, transparente, depois eu passo uma base de acrílica, depois passo o prime de novo, e depois pinto de novo com acrílica. Então, isso é pintura acrílica, né? É que eu não tô... Eu tô passando meio rápido, que eu vou chegar depois mais pra 2023, aí vai demorar muito tempo falando, porque o trabalho foi... Vou me aprofundar um pouquinho mais. Sem pressa, fica à vontade, Paulo. Aqui é tranquilo, vamos tomar o tempo que você precisar. Então, é local essa preparação, né? Não é na chapa toda. Não, é local. E pra essa pintura acrílica, né? Que o meu trabalho nesse... Em 2015, era basicamente acrílico, e aí depois foi pra um outro lugar. Então, isso aqui já é um trabalho menor, é uma chapa de caminhão também. E aí tem esse quase que um... Um amontoado, né? Um tótem de imagem. Então, uma natureza morta com dois adesivos pintados e uma... E uma... Maçã pintada, né? É interessante também falar que tudo é pintado. Na foto, às vezes, parece que é adesivo, mas é tudo pintado mesmo. Exatamente. É essa observação. É. Então, mais pra... Um pouco antes de 2015, em 2014 pra 2015, eu comecei a usar muito esse formato aqui, desse trabalho. Eu acho que a partir desse momento pra frente, esse formato se torna quase que um... Um formato oficial do meu trabalho. Esse, como um formato maior, eu tenho um formato médio que a gente ainda vai chegar. Então, isso é uma tela com uma chapa de ferro do lado, uma chapa que já tinha toda essa inscrição aqui. E esses elementos, elementos históricos, né? Então, são dois vasos pré-colombianos, na verdade, esse é pré-colombiano, esse é micênico, né? Pré-Grécia, uma outra natureza morta, uma abóbora, e o santo graal, né? Então, é quase que uma constelação de imagens, né? Que depois eu... Eu vou chegar no monomito, que seria o... Esse conceito do Joseph Campbell, que ele passa muito no poder do mito, que é um vídeo e também um livro, que ele diz que os mitos, eles se cruzam, independente do espaço e do tempo. Eles não se cruzam fisicamente, mas eles se cruzam de forma narrativa. E depois o Atlas Minimusine, do Valver, também, né? Fala um pouco disso, que é como as imagens pertencem a mundos, culturas e mundos distantes, mas que colocadas no mesmo plano dialogam entre si. Então, eu acho que isso é um outro dado do meu trabalho, que é muito importante para entender qual é o meu interesse, né? E isso vai, de 2015 até hoje, isso vai... vai se aprofundando cada vez mais. Então, aqui ainda era uma escolha, não aleatória, mas era uma escolha mais... de um lugar mais da história da arte, dessa coisa institucionalizada, né? Dentro da alta e da baixa cultura. Mas a gente vai chegar na minha última exposição aqui, eu vou falar um pouco mais. Então, de novo aqui, né? A tela com a chapa, isso aqui é carvão, né? Então, tem uma coisa bem próxima também desse lugar do Saitombli, desses riscos, dessas coisas que vão aparecendo, né? Que estão aqui também nessa chapa, só que isso não foi o que fiz, isso é uma coisa no desgaste do tempo. Então, essa relação com a história da arte, ela não está só no... na parte da figura, né? Não só nos objetos. Ela está também no... nesses desenhos, nessa coisa, nesse... no índice, né? E aqui os objetos de novo. eu vou falar com uma curiosidade aqui, que eu acho que também é interessante para entender. Eu comecei a usar os objetos na frente das pinturas depois de uma viagem para Hong Kong. Eu fui para Hong Kong, passei um mês lá para uma exposição, e eu fui em um vilarejo chamado Tayo, é um vilarejo super tradicional. Nossa, já são 7h42, eu falo pra caramba. Edmar, por favor, se eu estiver falando demais, vocês me avisam aí. Ah, não, é isso aí que a gente quer. E esse vilarejo é um dos únicos vilarejos tradicionais ainda em Hong Kong, e as casas são feitas de metal, e as casas são muito pequenas, são quase do tamanho da minha pintura. E na frente dessas casas, eles colocam as oferendas, então as frutas, as flores, para os deuses deles lá que não... da budismo, enfim, da cultura oriental. E depois dessa visita a Hong Kong, que eu comecei a usar os objetos na frente das pinturas. Sim. E que foi uma coisa, foi um clique, que na realidade já vinha de uma relação minha com a arquitetura, mas que muito do bidimensional e pouco do tridimensional. Então a gente também faz isso aqui, a espada de São Jorge na frente de casa, comigo ninguém pode, os vasos de Candomblé e de Umbanda. Então, aqui ainda começamos de uma forma muito... muito tímida, né? Então esses vasos são de Maragogi, na Bahia, e eles têm a mesma... esse mesmo desenho que esses vasos. Isso aqui é um vaso grego, né? Glicênio. Isso também. Então, de novo, né? A gente está nesse lugar do monomito, né? Das culturas que se transpassam desse subconsciente humano, esse aqui é mais um trabalho dessa época também. Está numa coleção agora bem interessante, Miami. Então, tem esse vaso com a natureza morta de novo. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui. e esse é um trabalho bem grande também. Com os objetos. Todos esses trabalhos são da mesma série, né? Por isso que eles são parecidos. Alguns deles estiveram nas mesmas posições. Esse e esse estão na mesma exposição. Estavam na mesma exposição e são da mesma coleção, inclusive. Então, de novo, aqui, né? A tela solta, sem chassi nenhum. as chapas de ferro, os objetos, natureza morta e os vasos. Também são o título desses trabalhos entre a filosofia e o crime, porque tem uns adesivos, uns dizeres, né? Relacionados aos jargões do crime organizado. Que tem ligação direta com a cultura oriental também, né? Com o yang, né? O lado certo da vida errada. O bom e o ruim, né? Dentro do... E a minha mãe trabalhou numa... Que é um outro dado também que me veio da biografia. Trabalhou durante muitos anos num presídio. E ela trazia pra mim alguns presentes que os presos faziam e tal. Então, sempre me interessou muito esse universo marginal também. Esses são os trabalhos com uma vista, né? E isso aqui é o primeiro objeto que eu fiz de fato, assim, né? Era um objeto quase que... Não era uma obra, né? Era mais um objeto de um lugar de criar esse ambiente dentro dessa exposição. Era uma feira. Isso não é uma exposição individual numa feira na Itália. Dá pra ver bem o tamanho, né? Dessas pinturas. Coisa de 3, 4 metros, né? É. 3 por 2,5. Isso aqui também. Isso é a tinta acrílica com aerógrafo, né? Que é quase que essa coisa do rabisco também do tombling e enfim, de outros. Muito do Rauschenberg também. Essa é a situação também. Eu vou te perguntar uma outra coisa a respeito do pós, então, né? Tem a preparação que eu abordei antes do pós. Citou agora pouco o carvão, se passou carvão em alguma coisa ali. o carvão tocou e sai. Sim. Como é que é o esquema? É, eu passei um verniz por cima. Um verniz spray. 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 O carvão é isso, né? Tem que ter um super cuidado da manutenção. Não é um trabalho que dá pra ficar enrolando e tal, apesar de não ter chassi. Mas eu passo o verniz quando tem essa coisa mais delicada, né? E depois eu vou usar muito o verniz ainda mais pra frente um pouco. Essa exposição na Mendes, 2016. Vou passar as vistas aqui, mas depois eu falo dos trabalhos, né? Então, esses trabalhos que são laranja aqui, isso é um pigmento feito a partir de tijolo. Eu triturei o tijolo e aí eu misturo o tijolo com o verniz. Esse pó do tijolo com o verniz e passo na tela. Então, isso vira quase que uma borracha. que seria a têmpera com verniz, em vez da têmpera ovo. E por que eu comecei a fazer isso, né? Eu não comecei a fazer isso nessa exposição, mas eu comecei a fazer isso pintando nas pinturas de cal. Dá pra ver aqui tem duas fotos, ó. Isso aqui é um bar na Bahia e isso aqui é um rôdico. Então, você vê que os dois tem essa divisão no meio. E a pintura de cal é basicamente isso, né? No interior de São Paulo tem muito, acho que, não sei se no Rio tem, mas acredito que sim. Tem, tem sim. E que é a mistura do pigmento com água, né? Às vezes cola e aquilo vai se degradando com o tempo e isso me interessa muito nesse lugar da arquitetura, né? Dentro do... Pensando na pintura. Então, eu comecei a explorar isso muito, assim, no meu trabalho. Eu vou chegar mais pra frente, vocês vão guardar na minha última exposição. aqui a gente continua em 2016. História do colonialismo chama esse trabalho, né? Então, é uma carranca e um objeto do Congo que tem uma coisa meio esteticamente parecida. Esses smiles, né? Tristes, chorando, enfim. E os vasos que... Esses vasos que são um pouco dentro dessas pinturas de natureza morta. Tem uma pergunta aqui do Tomas ou Tomás, não sei. Eu acho que você já respondeu, mas fica aí, ó. Paulo, boa noite. As imagens são todas pintadas por você ou você se apropria de outros materiais que tem a imagem na cola além dos objetos? Não, é tudo pintura. Sempre pintura. bem no começo, 2014, 2013, tinha alguma coisa de adesivo, mas são todas pinturas, né? E aí tem essa relação também quando os adesivos, eles tomam mais protagonismo, né? Quase que criam esse lugar da composição, né? Eu chamo esses trabalhos também de composição geométrica, né? Que tem uma coisa mais diferente dos trabalhos de 2014, que eram mais constelações, assim, a forma da composição. Aqui tem uma relação próxima também com a geometria e muito, assim, isso é um trabalho em chapa de ferro. Isso aqui é arquitetura pura pra mim, né? Isso é zarcão, que é aquela tinta de portão. Então, é uma... Isso pra mim é um... Assim, é a minha volta ao lado do ateliê. Eu me deparo com portões desse jeito a todo momento e o trabalho fala muito sobre isso, né? Esses trabalhos. Aqui, ó... Deixa eu passar alguns aqui pra gente conseguir dar um pulo um pouquinho maior. Se tiver algum desses trabalhos que vocês queiram que eu pare, vocês me avisam. Esses trabalhos... O Caio me perguntou de uma galeria que eu trabalho em Londres, chama Marron Paley. Todos esses trabalhos estavam nessa exposição que chama Síntese entre Histórias Contraditórias. Então, são essas histórias todas, né? Que eu trago aqui com esses objetos e tudo mais. Aqui temos um detalhe. Isso é acrílico. Isso aqui é uma pintura com aerógrafo. E nessa época eu quase não usava óleo, né? Eu acho que aqui dá pra ver bem, assim, essa relação com a pintura figurativa que ela se torna, na verdade, colagem, né? E que a manufatura, ela desaparece um pouco, né? Ela dá lugar mais pro objeto. Aqui os objetos já começam a aparecer um pouquinho mais, assim, compondo também com essa relação geométrica. Dá pra ver bem também. Esse é um trabalho que se chama Power Stamp Fineless. Eu tô passando aqui o PDF é o contrário, né? Começando mais, por isso que o detalhe tá aparecendo antes. E aí vamos de novo pro Joseph Campbell. O Joseph Campbell foi quem ajudou a construir a narrativa do Star Wars. Ele fala que o Star Wars é o mito, é o único mito contemporâneo que a gente tem, né? Um dos únicos mitos. É óbvio que ele é uma questão hegemônica nisso, né? Mas, enfim. Então, aqui tem o Darth Vader, né? Duas máscaras. Essa máscara africana, se não me engano, na região do Congo. E isso aqui é um elmo romano. É romano. E as minhas escolhas nas máscaras, enfim, nesses objetos, eles passam muito pra esse lugar do poder, né? Do soft power que eu tava falando antes, né? Dessas quase que monstros, né? Bestas que, que de certa forma traduzem um pouco do que é o poder como imagem, né? Quando você tiver essas com com zoom, né? Com detalhe, deixa mais tempo pra gente. Que isso nos interessa muito. Aqui. Então, isso é um pigmento, né? Ah, que eu cheguei, cheguei. Boa você ter falado. Agora que eu cheguei no lugar que eu queria falar do pigmento, né? Então, isso aqui é pigmento em pó com aglutinante. Então, isso seria uma têmpera. Isso seria a minha referência da pintura de cal, né? Então, isso é um pigmento xadrez, né? Esse pó xadrez. Sim. De de parede e tal. Então, por isso que ele tem essa essa cor bem bem comum, assim. O trabalho é uma dupla, né? De máscaras e vasos. Tem a granadinha, né? Que é o o corote. Tem outro detalhe. Esse é um trabalho pequeno. Aqui dá pra ver bem, assim, né? ou pintura na chapa de ferro. Os adesivos. Então, esse é o trabalho. De 2017. Uma coisa que no seu trabalho a gente talvez vá ver mais agora, mas quando você mostra um detalhe assim, porque com essa distância de alguns passos pra trás, ele já fica muito certinho, a imagem fica muito certinho. Mas é solto, né, cara? As pinceladas são bem aparentes, né? Isso é isso. A função não é de agora. Sim. É, isso é de 2017. E é diferente também como fica a textura na pintura em chapa e na tela, né? A chapa fica muito mais marcada que a tela, né? É. E às vezes as pessoas falam que do hiperrealismo, né? Eu não me considero um pintor hiperrealista. Jamais, né? Claro, claro. Mas tem essa coisa de eu uso preto, né? Que é uma coisa que na pintura não se usa. Que dá um pouco desse contraste a mais assim do da da pintura pular pra fora da da tela, né? Uhum. Ó, isso são duas fotografias que é onde eu queria chegar um pouco. São as fotografias de referência de onde vêm esses adesivos. Isso é uma banca? Uma banca não, na verdade é um seria o equivalente a uma banca, mas isso é em Paris. de tatuagem de rena, de tatuagem, assim. Isso é uma banca, realmente, no Rio de Janeiro. São os adesivos no Rio. Então, é... Né? Dois lugares diferentes que têm uma estética parecida. Uhum. O que é? O McDonald's, uma fachada em Bruxelas. Então, um pouco de onde vêm essas referências, né? Aqui, de novo, um detalhe. Dá para ver um pouco da diferença aqui da tela para a chapa de ferro, né? Né? É, também muito. Então, os tribais da... daquela foto estão aqui, né? Esse portal aqui, né? Das black paintings. É... Com as três máscaras, né? De novo, aquela relação do... com o poder, né? Imagens de poder. Então, uma medusa, um sitipat, que é um... uma caveira budista do Nepal, né? e essa máscara do teatro grego. Ó, de novo, aqui os detalhes. É, eu já usava os objetos com mais frequência e com menos timidez, né? Então, dá para ver que eles vão tomando conta um pouco do trabalho. Isso aqui é um... Tinha tido a pergunta aí da pintura, né? Isso é um ímã de geladeira. Então, em 2017, comecei a usar uns ímãs também, além da pintura. E essas são jacas mesmo? São jacas de resina, são objetos de resina. Então, sempre tem essa relação um pouco do... que é o que... se é colagem, se não é, se é a fruta, se é o objeto. Vou passar aqui mais rápido para a gente... Estou ansioso para chegar nos dias de hoje. Presta! É... Essa exposição aqui foi em Bruxelas, na Gnamenswood lá. Nessa exposição, esses trabalhos são todos de lá, eu peguei alguns objetos de época mesmo. Então, isso realmente é um vaso grego, né? De um antiquário. Deixa eu ver se tem mais fotos aqui. E eles aparecem na frente das pinturas, em algumas pinturas. tem uns objetos, tem um objeto do século XIV, um... Enfim, nessa exposição tinha esse trabalho que são frames de histórias ou de Instagram que eu filmei de shows, de shows de répte. Então, tem essa... esse objeto aqui, Essa cabeça grega, romana, na verdade, essa, com essa projeção atrás, que ficava com esses loopings, né? De essas multidões e a cabeça no meio. Essa é uma outra vista com os trabalhos que a gente já passou. Isso é um museu na Itália, que aí o que eu fiz lá em Bruxelas se repetiu aqui na Itália, nesse museu de arqueologia. Então, os trabalhos agora estão dialogando com dois tempos reais, então não é só a representação, mas é o objeto de fato junto com o trabalho. Essa foto está ruim, mas talvez apareça de novo. Aqui, de novo, vem essa relação com essa coisa do crime organizado, que eu estava dizendo. Esse trabalho chama Yang por causa dessa padronagem aqui, que eu fui desfazendo o símbolo do Yang e olhando para as fachadas também de Kiosk na Grécia e de Burkina Fax. São essas fachadas preto e branco e tal. E o símbolo do PCC é o Yang, um dos símbolos. É justamente por essa coisa do bom e do ruim, da noite e do dia, enfim. E aqui, essa é uma composição bem geométrica de fachada. Fuck the police, fuck the art world. Esses trabalhos têm essa dimensão bem irônica assim, de o fundo da política. Esse trabalho chama Expedição do Século XXI, que tem esses míqueis aqui, que são os míqueis dos desenhos estereotipados das expedições. Então, tem o indiano, tem o egípcio, o árabe, então, tem relação com essa história colonial. Com o Ká, eram trabalhos que dialogavam muito com essa história pós-colonial, né? Isso. Isso é no Reino Unido de novo. Então, aqui, esses objetos são parte de uma pintura e aqui, nessa exposição, eu pintei alguns adesivos direto na parede. Então, dá para ver aqui, dialogando um pouco com os trabalhos. essas são as vistas. Aqui, já diferente de 2013, já dá para ver bem a ocupação do espaço, de fato, né? Os trabalhos que eles vêm tomando conta, eles vão saindo da parede e se relacionando diretamente com arquiteturas. Tem muito trabalho, né, gente? Estamos falando um pouquinho de cada um aqui. Isso aqui é uma, são trabalhos de uma exposição que eu fiz na Mendes Wood, 2018. Foi minha última exposição antes da pandemia e agora, no sábado, encerrou uma exposição que estava na Mendes Wood, né? Então, de 2018 até 2023, eu não tinha feito nenhuma exposição individual no Brasil por conta da pandemia e, enfim, outras coisas que eu fiz fora. Então, aí vocês vão ver a diferença desses trabalhos para os trabalhos que estão nessa exposição. Bem essa relação com o monomito, né, das máscaras, dessa questão estética também, dessa composição histórica, né, que, enfim, apesar de ter todas essas camadas do trabalho é sobre pintura, né, mais do que qualquer outra coisa. O jardim de língua aqui, né, são essas máscaras gregas, deixa eu ver se tem uma foto, né, com essas línguas que saem, quase que formam um jardim, que vão muito para o que eu estou fazendo agora, que eu vou mostrar depois. Aqui, de novo, né, os objetos, esses aqui são objetos de época mesmo, de uma coleção que é da Ivani, do Jorge Yunis, que depois eu venho a fazer uma exposição na própria coleção, que eu vou chegar lá. Então, tem África, Europa e América do Sul. Cemitério de Joias, que é um outro trabalho que tem essas cerâmicas. As máscaras gregas e africanas aqui, junto, outro sitipat. Aqui, passando um pouquinho mais rápido aqui. Aqui, um detalhe que você tinha pedido, Caio. Isso já dá para ver bem aqui a pintura, principalmente a diferença da pintura na tela do que na... É, outra pegada. É. Esse trabalho é uma... O título é uma frase de uma música do Racionais. Sou leão, sou demais para o seu quintal, né, que esse leão romano aqui, esse início de um formato na tela que depois eu vou... É o que eu venho fazendo muito, né, nesses dois últimos anos. Só um link aqui também, essa górgona desse vaso grego. Isso aqui é uma medusa, né, uma górgona, né, seria uma medusa. E... E aqui tem essas bocas pintadas do Coringa. Então, essa relação, né, esses lugares da alta e baixa cultura, como as coisas vão... vão... se cruzando dentro do trabalho. Vou passar agora um pouquinho mais rápido. Aqui. Essa é a coleção que eu falei da... dos Iones, né. Então, eu fiz essa exposição nessa casa e... o que eu estou fazendo agora surgiu dessa exposição. É uma casa que eles têm uma coleção que se chama Yunis, né, a coleção dos Yunis. E... a Camila, que é a... que é a diretora da Cura Arte, ela tem esse projeto que se chama Caixa de Pandora e ela convida dois artistas por ano para fazer uma exposição na casa junto com a coleção. E... E aí eu iniciei essa série que se chama Cenas de Casa. Então, eu construí esses painéis de ferro que são um pouco de lina bobarde e um pouco de... os altidores de... de metrô, assim, que tem em São Paulo, que você entra e tem os tiseiras, e assim. E esses vasos são todos da coleção. Então, eu pintei os vasos da coleção criando um lugar, quase que um ambiente de casa. Então, isso seriam... esses smiles, né, seriam as pessoas, que estão nesse ambiente, nessa sala. Então, são dois vasos e uma boca de smile, uma boca de adesivo. E essas pinturas maiores são as mesas, né? dá para ver um pouquinho aqui que tem umas mesas, umas sugestões de mesas, né? Sim, sim. E... isso tem... e tem muita ligação com o que eu estou fazendo agora, que é essa relação com a história da arte dentro da pintura de natureza morta, da pintura de gênero, principalmente a pintura flamenga, né, as vanitas e tudo mais. Então, aqui é quase que uma... uma recriação, né, uma cocriação de um espaço doméstico dentro da pintura. Então, aparecem as flores e tal. E... que é muito também dessa referência do interior também, dessa casa de vó, enfim, do... que vem dessa coisa institucional da pintura de natureza morta, mas que é um lugar comum do ambiente doméstico, né? Sim. É... Então, eu vou passar um pouco mais rápido aqui essa. Aqui é de diário de 2020, aquela exposição foi em 2019, que é e... por que que tem uma ruptura, né, entre isso aqui e isso aqui? Porque eu não consegui fazer mais nenhuma pintura daquele jeito. Eu fiz poucas pinturas, fiz, acho que, essas pinturas durante um ano e eu não consegui mais, eu fiquei no lugar que eu tentei muitas vezes e não consegui. É... E continuei em paralelo, obviamente, fazendo essas pinturas que têm uma relação mais próxima com a bidimensionalidade, né, não tem essa sugestão das mesas, enfim, do horizonte, principalmente essas pinturas totêmicas, né, que... que... que vêm da... dos tótens australianos, dessa coisa do empilhamento, né, do empilhamento do mito, da imagem. É... mas eu parei de fazer aquelas pinturas, eu tô falando que eu parei de fazer aquelas pinturas porque eu retomei agora, então a gente vai chegar nelas, então depois vocês vão entender um pouco melhor. Essas são as pinturas de paisagem, né, que tem... Aqui eu tentei novamente voltar um pouco para aquilo, que é uma sugestão de horizonte, né, então aqui seria o chão, aqui seria um ser, enfim, um pé com uma... com uma cabeça de capta, um vaso, que seja, e um sol aqui, então é uma pintura, eu chamo de pintura de paisagem, né, mas super desconstruída, né. Ó, aqui de novo, 2020, né, 2019, 2020, na verdade, essa pintura, tem essa... essa sugestão dessa mesa e tal, essas pequenas flores que vão aparecendo, com as pinturas de papola, que é o que eu tô fazendo agora. E as papolas... as papolas e os cactos, elas aparecem muito meu trabalho por causa dos opioides e por causa dos cactos, também, né, por essas serem as plantas de poder, né, que colocam numa categoria da cannabis, do peiote, a ayahuasca e tal, então eu comecei a desenhar e pintar essas plantas por isso. Essa é uma outra paisagem, né, seria um casal aqui, sobre o sol, né, e aqui é uma passagem da Bíblia que diz que, enfim, sobre o sol do Gênesis, o ovo de Heliópolis, que é aquele ovo que tem um surgimento, que tem um surgimento, desse ovo surgem animais, enfim, culturas, e aquele que tem a cobra, né, então seria um casal aqui, né, uma escultura mexicana e um objeto romano sobre esse sol, né, com essas máscaras romanas junto com uma máscara africana, então é frente e verso, né, com esses ovos aqui, então é uma paisagem meio de uma criação, assim, né, de um lugar da mitologia da criação. Então, esses trabalhos, todos eles sugerem alguma coisa, então isso seria o chão, novamente, o casal e o céu, isso seria uma pessoa, né, então o corpo, cabeça e os pés, né, então esses trabalhos de 2020, 2021 são são bem sugestivos em relação a isso. Aqui de novo um detalhe, né, que já dá pra ver a diferença da pintura, e a pintura é a pintura, né, então quanto mais você pinta, melhor você pinta, então dá pra ver de 2019 pra 2020 um pouco melhor, assim, a evolução, né, eu costumo dizer que que pintura é ou você pinta e fica no ateliê ou você não pinta, não tem escapatória, porque é um trabalho de repetição, né. Esse trabalho, deixa eu ver se a gente vai terminar nesse, depois eu vou pro... Esse trabalho de 2021 são dois trabalhos, tem esse, tem o Balé Triádico 2 e o Balé Triádico 1, que são do... É o Balé Triádico da... da Bauhaus, né, então são cenas do próprio balé, então é... seria quase que esse cenário, né, usando as... as cenas desse Balé Triádico. Agora eu vou pra cá, ó. É... Deixa eu primeiro ir pra esse lugar aqui pra finalizar um pouco. Tá dando pra ver aí? Ah, assim. Vou entrar num outro portfólio aqui. Beleza. É... de algumas exposições que foram as últimas exposições que eu fiz. Essa exposição foi em 2022, no Power Station, em Dallas. Então, ó, de novo, é aquilo que eu tava falando, de 2019, 2019 foi meio que um marco pra mim, dentro da produção, né. Então eu fiz aquelas... aquelas pinturas com esses cavaletes que eu vou retomar em 2022. Aumenta um pouquinho, gente. Naquele modo leitura lá. Acho que dá pra aumentar aqui esse. Dá pra ver aí? Sim, é só pra... se você colocar aquela cheia, fica melhor que a gente não vê essas letras do lado ali, né. Ah, sim. Verdade. A não ser que você queira dar zoom, enfim. Faz com que você chegue melhor. Dá. Acho que dá pra ver aqui. Excelente. Dá até pra dar mais um zoomzinho. Agora resolveu aparecer uma barra aqui pra ajudar a gente. Acho que não. Então, essa exposição tinha essa relação de novo com a paisagem, né. As pinturas maiores são as paisagens e as pinturas menores têm essa sugestão desses seres míticos, né, que, enfim, são dois objetos que se transformam num corpo. E as pinturas... Mano, fica uma curiosidade, assim, com esse espaço, com esse chão, é outra coisa do que no cubo branco, né. É muito... A integração é total, cara. É, esse espaço expositivo foi um dos mais interessantes que eu mostrei no meu trabalho. Um espaço que não tinha parede muito pra pendurar. E... Enfim, foto não dá pra perceber muito bem. Mas era meio que um labirinto, né. A entrada da exposição é essa porta verde. e aí dava pra passar pelas pinturas. Então, são vários ambientes que vão se transformando, né. Aqui as paisagens, né. Isso é uma carta de tarô. E são dois vasos que eu pintei, né. Um deles, inclusive, tá aqui, no meio desses, que são os cinzeiros. São as urnas funerárias que... que eu transformei em transform... Enfim, a referência são urnas funerárias egípcias, né. Que eu transformei de uma forma irônica nos cinzeiros. Então, as urnas funerárias, elas têm esses desenhos, né, dos deuses na frente. E aqui eu criei uns rostos, né, uns smiles, assim, uns adesivos pintados, né, de óleo e depois de bocas e tal. E aqui a reprodução do objeto. E aqui a reprodução do objeto. Sim. Essa é uma outra situação em Los Angeles também, que foi em 2022. Os trabalhos apresentam essa relação do monomito, assim, muito... muito forte, assim, de... do... Dá pra ver aqui, né, que tem essa... os ex-votos com... com as máscaras gregas e tal. Essa é uma foto um pouco melhor, né, daquela posição que eu passei. Sim. Nossa, que lugar irado. Não é uma... É. Isso é bem legal, tá, né? Irado. Agora eu vou pra onde eu queria chegar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu vou mostrar. Portfólio gigante esse daqui também. Não. É, a produção é numerosa, inclusive, né? Eu queria ver com o Amado. É, são... São... São dez anos, né? E aí dá... Estou tentando resumir dez anos aqui, então... É. Não tem muito como resumir, mas é... É um pouco moçante também se eu ficar passando tudo de uma vez. Agora eu vou entrar nessa minha última exposição. Aqui, na Mendes Wood, né? Eu vou entrar por... Eu vou fazer de uma forma meio aleatória aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouco a tela. Beleza. Vou tirar isso daqui, na verdade. Essa exposição, no Serro Sábado, agora, é chamada O Cômico e do Trágico. É uma exposição... Esse título... É um título, eu acho que sintetiza um pouco do que o meu trabalho diz, né? Que tem essa coisa da... Essa dicotomia entre bem e mal, né? Entre... Noite e dia. E esse título, eu tirei de um livro sobre... O reisado no Maranhão. É um livro que fala sobre a risada dentro da cerimônia do reisado, né? Que... Que tem essa coisa desse... Desse dogma, né? Cristão, que... Dessa seriedade, de certa forma, cristã. Onde você não pode rir dentro de um... Dentro de uma igreja, onde não existe a piada. E... E a cultura brasileira ressignifica isso, né? Principalmente no reisado, que é a festa dos... Os três reis lados, né? É... E a cultura tem... Acho que tem em todo o Brasil, né? Mas no norte e no nordeste é bem comum. E eles se fantasiam, né? E são os caretas, né? O nome dado pra essas... Essas pessoas que se fantasiam. E ficam ali no meio da cerimônia, fazendo piada, enfim. Tirando o sarro dos... Das pessoas que estão ali no culto, né? Na verdade, não é um culto, é uma procissão. E... E o nome da exposição é do Cômico do Trágico por causa disso. É... A exposição começa nessas salas aqui, nessas salas rosas. Que eu acabei de... Fechar a exposição pra me mostrar a foto, é tipo, quase que... Muito ruim, né? Tipo, você não tá no ambiente, de fato. Enfim. Essa primeira sala é uma sala pintada de rosa. Com esse rosa aqui vem do... Dessa minha... Nesse meu lugar do interior. Que é... Esse rosa de embrulho, né? Papel de brulho, de carne, de pão. É... E também que é um rosa que se... Que aparece nas pinturas de casa, né? Nas pinturas caiadas. Essa pintura com calco. E essa primeira sala... É... Falava um pouco sobre a relação mitológica entre... É... Morte e vida, né? Mas a morte e vida fora do contexto ocidental. E fora do contexto oriental também. Porque esses objetos que estão aqui, a maioria deles, eles foram feitos... Eles foram produzidos para cerimônias que... É... Num espaço de tempo que não existia o Oriente e o Ocidente, né? Então... Essas... Essas imagens, elas dialogam entre si. É... Eu vou começar por essas brancas aqui, ó. Essa imagem aqui, essa pintura. Ela é um casal com essa outra pintura que tá espelhada, né? Na parede da frente. Então... É... Eu chamo de casal de sintipates que são essas máscaras... É... Dessas caveiras. Isso aqui. E isso aqui. É... É... Que... É um casal de caveiras, né? Um casal binário de caveiras que é cultuado em algumas cerimônias de dança, enfim, cerimônias funerárias no Nepal na cultura budista. E... E ele... Essa pintura meio que... Eu iniciei a exposição pensando nessa pintura. Apesar dela não ser a primeira da exposição. Primeira a ser feita. É... E... Essas três cabeças aqui, então, seriam sitipate, uma górgona, né? Aquele mesmo vaso que tem a medusa e um vaso pré-colombiano. Aqui também. Sitipate, o elmo romano e um vaso pré-colombiano. Essa pintura se chama Mercúrio. Enfim, é um nome longo, mas é uma pintura sobre o Mercúrio, que é aquele desenho da alquimia. Desenho alquímico. Tem três cabeças que... Quando elas se juntam, elas formam o Mercúrio. Então, essa composição dessa besta, meio que desse monstro, parte dessa pintura alquímica. E a alquimia, ela é um pouco do que é o meu trabalho, né? São coisas que juntam, se transformam em outras coisas. Então, todas essas flores aqui são flores de desenhos alquímicos. Aqui é a mesma coisa. É um outro casal. Essa máscara é uma máscara mais... É uma máscara contemporânea, do Guatemala. Isso é um vaso micênico. E essa máscara aqui, ela tem frente e verso. Então, aqui é uma... Eu mesmo modelei, pensando nos caretas do Maranhão. E a parte de trás dela é o Pazuzu, que é um demônio babilônico, que era cultuado principalmente pelas mulheres e para a proteção das crianças e das mulheres gestantes. Então, dá para entender um pouco aqui como que as pinturas dialogam, né? Um pouco dos casais. Enfim, foto é difícil, mas esse ambiente... É um ambiente onde as pinturas elas meio que olhavam para... Se olhavam, né? Então, essa mulher está colhendo essas flores para esse outro ser aqui. Então, se chama colheita de flores mágicas, essa pintura. E tem essa coisa do vento, né? Que é um pouco daquela pintura do Botticelli, que o vento muda a estação e transforma e tal. Aí... A gente vai para essa outra aqui. Eu vou dar um zoom aqui. Bem... Isso aqui está na boa resolução. Acho que dá para... Essa é uma outra pintura que tem um casal, né? Mas eu não digo um casal homem e mulher, mas duas pessoas. Então, seria o... São dois ex-votos, né? Um ex-voto de uma caveira e um ex-voto de uma cabeça. Então, seria o... Um cemitério de papolas, né? Então, é uma... Uma pessoa, um ser, ou seja, morto. E aqui está o desencarnado, né? Esse manto de leopardo, né? Que tem um pouco dessa... Dessa coisa dos bate-bolas do Rio de Janeiro, dos mantos usados na cultura pré-colombiana. Mas como uma referência distante também, né? Porque isso é uma construção pictórica, né? Uma construção pensando também em composição e tudo mais. E aqui tem uma pintura... Depois eu vou mostrar os detalhes disso, que estão numa outra pasta. Mas tem essa coisa desses... Desses anjos da pintura renascentista, que tem as aurélias, né? Com essas coisas rapadas, né? Aqueles... Pintura medieval também. Então, é quase que um... Um ser, assim, mitológico que mistura esses lugares do tempo e do espaço. E essas papolas, de novo, vêm das esculturas do Saitombli. Tem uma escultura do Saitombli que são umas rosas. Não sei se vocês conhecem essa escultura. Mas aqui, de fato, as papolas, né? Diferente das que eu pintava, agora elas estão no tridimensional, né? Então, essa relação entre o... O tridimensional e o bidimensional do meu trabalho atual é muito... Isso é muito presente, né? A parte fundamental do trabalho. E aí, dali, a gente vai pra cá. Pra essa outra sala. Agora eu vou passar um pouco. Essa outra sala tem essas três pinturas, que são pinturas que eu comecei em 2018, né? A pesquisa de 2018, 2019. São essas pinturas que eu falei que eu não consegui fazer mais. Eu fiquei tentando, tentando, tentando. E só fui conseguir fazer depois de cinco anos. Resolver essas pinturas. Então, essa pintura de 2020, essa eu comecei em 2020, terminei em 2003, e essas duas são de 2023. E aí, saindo daquela sala e entrando pra essa, tem essas... É quase que um... São salas de altares, né? Então, são essas pinturas com essas naturezas mortas que dialogam com os altares mexicanos, com o matisse, com as pinturas flamengas, com a pintura das naturezas mortas, né? E com essa relação de vida e morte. Eu vou abrir uma outra pasta com essas pinturas, mas dá pra ver. um pouco mais de perto. Então, essa de 2020, pintura bem grande, de três metros. Aqui, os cinzeiros de novo. E essas três pinturas que... Estúdio Vermelho, Estúdio Azul e Cenas de Casa, né? Caso da pintura do Red Studio, né? Do matisse. Então, eu acho que o meu trabalho ali, ele acaba um pouco nisso aqui. O que eu tô fazendo agora vai pra esse lugar que a minha próxima exposição vai ser dentro disso, dessas cenas de casa, né? Que eu tentei tanto fazer. Demorei cinco anos pra conseguir fazer e agora tenho feito com bastante frequência. Então, seriam as mesas, né? Junto desse jardim. Enfim, aqui tem uma sugestão de uma sala com uma parede. Eu vou chegar nelas depois com mais precisão. E a exposição termina nesses dois trabalhos, que são os bonecos de neve, que eu acho que é o que... Se for pra resumir o do cômico e do trágico, seriam essas duas pinturas, né? São esse amontoado de branco aqui, né? Que são os bonecos de neve, né? Com os vasos gregos, né? Que tem essas pinturas mitológicas. Com as pinturas do Picasso, né? Que é a mulher chorando e o minotauro, né? Tem essa coisa muito desse lugar cômico, né? Desse choro, enfim. E ao mesmo tempo trágico, enfim. A história do minotauro e tudo mais. que eu cinzeiro de novo, que aparece um pouco. E, bom, tudo o que eu falei ali, tudo o que eu estava falando das referências, estão aqui, né? Essa é uma mesa que eu fiz na exposição. Então, aqui são os altares mexicanos, aqui as pinturas de natureza morta, as vanitas, né? Aqui tem umas fotos também de cenas no mercado, fotos que eu tirei. Então, isso é um pouco de como funciona a minha cabeça, assim, de onde as coisas vão se vão se transpassando, né? O disco do Tanklan, que é um grupo de rap que o nome é por causa do taoísmo, né? Oriental. É uma artista aqui, de novo, com o mesmo rosa da parede. O Rauschenberg com os objetos. As imagens gregas, pré-colombianas. Aqui as carrancas, né? De Minas Gerais. Então, é... Acho que assim, olhando essa imagem é mais fácil de entender como o Atlas Minemosin, né? É mais fácil de entender onde esse monomito se cruza. Agora vou mostrar aqui as pinturas mais de perto. são essas pinturas aqui. Aqui eu vou conseguir dar um zoom bom. Veremos. Isso tem super resolução, não dá pra... dá pra ver bem? Dá, uma otimização só de verdinho ali pra gente ver ainda melhor. Aí... Então, aqui, o que acontece nesse lugar aqui, né? Eu tenho a pintura têmpera, acrílica e o óleo. Isso aqui é óleo também. Então, é... Enfim, foto de pintura é foda, né? Nunca vai dar pra entender direito. Mas é por isso que essa pintura aqui ela salta um pouco da tela, né? Porque o contraste entre o óleo e a... o óleo acrílica e a têmpera traz essa coisa do... esse destacamento em relação ao fundo. Isso foi uma coisa também que eu sempre quis fazer porque como eu acredito muito na pintura fora do pedestal das artes e a pintura vernacular, né? Me interessava muito usar esse outro lugar desses pigmentos, né? Que são pigmentos mais mundanos, enfim. E aí é isso, né? Dá pra ver bem como ela se destaca um pouco. Sim. Um pouco menos do que ver ao vivo, né? Mas, enfim. Não, mas aqui já ajuda muito. Pode dar o zoom aí o quanto você conseguir que a gente quer ver bem na florzinha e tal. a gente... É legal. Porque tá... A foto tá boa, dá pra ver bem. Tá, tá super alta, né? E aqui, de novo, né? Diferente daquelas pinturas que são as construções geométricas, que são pinturas mais bidimensionais dentro de um fundo abstrato, aqui tem uma tridimensionalidade, né? Uma sugestão de tridimensionalidade. Então, isso seria um plano à frente disso, né? E isso aqui é um outro plano à frente desses dois. que dá pra ver bem, é certo? Aí, isso aí. Tem uma coisa do impasto, né? Junto com... Pois é. Você começou por agora, isso, né? De trazer bastante matéria, assim, né? É, eu comecei em 2018, mas eu só consegui fazer agora. Então, é... Aquelas lá daquela casa, aquele espaço. Aquela casa tinha um pouco, assim, disso, né? Mas as pinturas que eu tô fazendo agora tem muito disso, assim. Então, é... Dá pra ver bem, assim, né? Olha, essa pintura de 2020. Deixa eu abrir a lentilha aqui, então, pra gente vê-la, tipo, realmente... Isso. Inclusive, tem duas perguntas aqui que você pode ir respondendo enquanto vai mostrando pra gente. A do Renan, que é... quanto tempo você costuma levar pra fazer esses trabalhos de grande formato? Na verdade, eu até estendo a pergunta quanto tempo, no geral, os trabalhos, e quantos trabalhos saem por mês, ou por ano, pra gente ter uma noção, porque me parece bastante numeroso. E a do Rodrigo... Não, por favor. E as telas, ele percebeu que foram um pouco de assílio esses últimos trabalhos, né? Sim. É, então... Vou mostrar aqui um detalhe pra gente ver melhor ainda. Essas pinturas, essa pintura de 2020, só pra complementar, então, dá pra ver aqui um pouco desse empasto que chega. Eu não sei dizer exatamente quanto tempo eu demoro pra fazer uma pintura, porque eu faço umas 15 ao mesmo tempo. Sim. Eu produzo tudo ao mesmo tempo, porque eu costumo produzir pensando em exposições individuais. Então, esse ano, essa exposição na Mendes, tem essa pintura de 2020, que estava, tem essa pintura vermelha que eu acabei de mostrar, que é um... que eu comecei em 2020. Essa pintura, vou colocar uma do lado da outra, pra... Essa pintura era do tamanho dessa pintura, então, isso aqui é um recorte disso. Era uma pintura de 3 metros que virou uma pintura de 2. então, eu comecei essa pintura em 2020. Então, se a gente for falar, essa pintura demorou 3 anos pra ser feita. Mas eu costumo produzir, tipo, isso tudo eu produzi em um ano. Isso tudo que eu tô mostrando dessa exposição, né? Um ano, um pouco menos de um ano, assim. Então, é... Tem muita coisa, assim, de... Que eu faço... Tem pintura que eu faço em um mês, tem pintura que eu faço em 3 meses. Então... É... Não sei dizer exatamente, assim. Porque, como eu produzo tudo ao mesmo tempo, eu começo e... Enfim, começo e termino tudo meio junto. É. Que dá pra ver... Ó. Que dá pra ver bem, né? A diferença daquela foto pra essa aqui também. Sim. É, as manchas que são de, tipo, onça, assim, tal, pareciam pinceladas agora. Riscos, né? É. É, são... Isso é... Eu retirei, né? A tinta, assim, riscando com... Uma ponta seca, né? Aqui também um pouco. Dá pra ver bem, assim, que o trabalho é bem carregado de camadas, né? Que, às vezes, não aparecem muito aí. No... Nas fotos. E agora, deixa eu ver se tem aqui. Outro trabalho. Algumas peças aqui também tem bastante... Bastante textura. Abrir um tife aqui. Ó. Isso aqui é o... São aquelas bolas brancas, né? Então, tem uma textura, assim, bem acentuada. Aquela foto não aparece muito. Dá pra entender quando você tá falando, assim, que é ruim ver. Não, não. É outra coisa. É, bem carregada. Dá pra ver bem, né? Tem uma... Tem uma camada bem espessa de tinta, ali. Isso é uma tinta acrílica, né? Super grossa. Sim. Então, acho que é um pouco isso. Não sei se vocês querem que eu mostre mais coisa. Cara, eu quero já fazer uma pergunta aí, um comentário. Daqui a pouco eu vou fazer a pergunta do pessoal. Pode mandar pelo chat, como o Pedro Mér, já vou fazer a sua, Pedro. E, enfim, eu vou lendo. E também, quem quiser levantar a mão, eu até encorajo. Eu gosto de que tu fale. Inclusive, Pedro, se você quiser trazer a sua pergunta falando, eu gosto da participação. Fica legal pro vídeo. E, assim, não só pro vídeo, né? Achei aqui mais algumas pinturas, só pra, antes de começar as perguntas. Essa aqui é uma das últimas pinturas, então, é... Cara, é outra coisa. Agora dá pra ver, assim, um outro lugar que a minha pintura tomou, né? São essas cenas de casa, mas bem carregadas, com muito desenho e tal, que... que é o que eu vou mostrar na minha próxima exposição. Mas eu morro com as perguntas. Cara, então, tem um comentário, assim, que eu, olhando como um todo, né? Toda essa... Pelo menos esses dez anos passando por tudo, no geral, eu percebo uma relação, acho que é mais pela minha história, pelas minhas questões, mas eu percebo uma relação de espiritualidade bastante presente no seu trabalho. É claro que você tá captando, você falou aí da mixagem, a gente vai pegando as coisas, do minemosismo, você vai colecionando referências e culturas, mas me parece presente em toda a linha do seu trabalho esse dado da espiritualidade, não de forma religiosa, quando você fala das casas, dos objetos, como as ofrendas, por exemplo, tem algum, acho que não sei se tem algum outro, algum outro, só um segundinho, acho que tem algum outro microfone aberto, tá fazendo barulho aqui, se tiver, pessoal, fecha com gentileza. Acho que até o seu, Paulo, que tá fazendo algum barulho, tem algum barulho acontecendo aí? Não, mas posso fechar aqui. Não, mas beleza, vamos lá, então. Um pouco eu vou abrir para as perguntas. então essa coisa da espiritualidade está bastante presente ao meu ver, de lá de trás até agora, o sincretismo, essa mistura das crenças, e eu queria saber que você não traz esse dado pessoal pelo menos, mas eu queria me atrever a perguntar como é essa questão da espiritualidade para você, na sua vida, não só enquanto a arte, mas a arte, claro, colocando como muito presente no seu dia a dia e tal, está muito forte, isso para mim, eu acho que tem muito a ver. Como é isso para você? Não, uma boa pergunta, porque, enfim, como é muita coisa, eu acabo pulando algumas partes e essa era uma parte que eu queria falar. A espiritualidade é 90% do meu trabalho para mim, assim, de criação, eu acho. E, de novo, como você mesmo falou, não tem nada a ver com religião, tem a ver com um estado de espírito mesmo, as imagens evocam isso, a mitologia, enfim, esse lugar do mito, mas também tem uma questão um pouco dessa energia que o trabalho vibra um pouco também, que eu acho que vai para além da imagem, principalmente nessas últimas aqui. A tela está compartilhada ainda, não é? Tá. Então, principalmente nessas pinturas aqui, eu acho que tem uma certa lugar sereno, lugar de uma calma, quase que um lugar budista, assim, um pouco. É, né? Esses jardins do desenho, do, de como, tá vendo como, mais de parte da praia também, as flores aparecendo com mais força. então, é, isso foi uma coisa meio da maturidade do meu trabalho, assim, como, como eu comecei a entender um pouco de, de, de como, como eu podia falar com o trabalho, né? Dialogar, assim, não de um negócio hippie nem nada, mas de escutar um pouco do que o trabalho pede. Então, é, eu acho que o meu processo criativo é muito, é muito desse lugar da espiritualidade. E eu sou uma pessoa muito espiritualizada também, Para além do ateliê, então, eu trago, eu trago pro, pro, pro meu processo, pro meu dia a dia, pro meu ateliê, uma coisa, um pouco de um lugar do culto, assim, do culto, é, que eu chamo também de tecnologia, né? Que é, são coisas que a gente, coisas e técnicas e lugares que a gente passa e começa a sintetizar aquilo e transforma aquilo em tecnologia. Então, é, a forma como eu me organizo dentro do ateliê. Eu chego no ateliê, o ateliê sempre tá organizado. Esse aqui é o meu ateliê. Impressionante, você tinha mostrado agora há pouco, eu falei, caraca! Dá pra ver aí? Tá, tá. Sim, tá. Então, por isso que eu falo, essas são as pinturas que eu tô fazendo agora, dá pra ver que é grande, né? Dá pra fazer muita coisa no escândalo. então, todo fim do expediente eu organizo o ateliê. Limpo os pincéis, tem pessoas que trabalham comigo e tal, que me ajudam a fazer isso. E aí, no outro dia, eu chego com o ateliê e limpo. E isso me ajuda muito, é quase que um culto pra mim. e tento deixar, por mais que o piso aqui do ateliê seja um piso que tenha uma cor forte, eu tento deixar com o mínimo de informação possível pra eu ficar só na pintura mesmo. E escutar a pintura foi um lugar, pra mim, que foi um... Eu volto lá pra 2017, quando eu... Não, 2017, não. 2013, né? Daquele início das pinturas lá. que eu comecei a escutar as pinturas em 2013. E de entender que eu... Que às vezes o trabalho pede não é o que o mundo tá pedindo. Não é a demanda do mundo. E sim é do próprio trabalho. E quando eu comecei a respeitar isso, que é o que eu mais faço hoje em dia, tentar respeitar esse lugar, o meu trabalho cresceu muito. Então, a minha espiritualidade vem muito desse lugar, do processo mesmo. Sim. É... O comentário, inclusive, do Pedro ali, é algo que eu ia colocar na minha fala, acabei me esquecendo sobre a questão do altar, né? Quando você coloca, inclusive, o ateliê acaba tomando esse lugar de um templo, né? Voltando, claro, não de forma institucionalizada, né? A religião institucionalizada. mas de um lugar de contemplação e de... Enfim, eu relaciono o meu e todo o trabalho de todo mundo com fé e com o divino o tempo todo. Então, eu tenho olhado um pouco mais pra isso e no seu tá bem marcado isso. Cada pintura parece que você levanta um altar ali, né? Como eu costumo dizer, a gente não faz arte, a gente faz para a arte. Então, parece que é um pouco isso, sabe? Uma devoção sua, um... Enfim, eu não sei se eu já estou viajando, mas eu vejo isso muito presente e me interessa muito isso. Tem uma potência que a gente vê em outros trabalhos também. Nem todos estão marcados, mas aí a gente... Você passou pelas suas referências ali com o Saitombe, que acaba tendo esse lugar também, acredito eu, né? Enfim, e tantos outros que a gente poderia citar. Deixa eu... Ó, o Pedro mandou... Tem uma mão levantada aqui do Júlio. Eu vou passar para você, Júlio. Pedro, você quer ligar a câmera? Você pode falar aí com a gente? Sua pergunta já está até aqui na tela dele, né? Mas se você quiser fazer o comentário, seria legal. Por gentileza. Júlio, já vou passar para você, querido. Me dá um ok aí, Pedro. Por gentileza, se dá para você ligar seu áudio, pelo menos. Deixa eu responder a do Rodrigo aqui enquanto isso, porque eu pulo aí por causa do chassi, né? Sim, os chassis começam a aparecer nos últimos anos, nos últimos três anos. O chassi foi um outro lugar que eu relutei muito a fazer, porque... Eu não queria simplesmente fazer um chassi de madeira, com uma moldura de madeira. E aí eu fiquei pesquisando, pesquisando, testando, e eu cheguei nessas molduras de alumínio, que são pintadas, né? Então, essas molduras... Eu escolho a cor de acordo com a pintura, né? Só para não pular essa... Então, Pedro, não consegue abrir aqui agora? Eu vou ler o que já está aparecendo na tela para vocês, mas vamos lá. Tá. Ele colocou aqui. O trabalho tem muita relação com colagem, rompeleia e assemblagem. Você se envolve especialmente com essas referências múltiplas, ou essa combinação é mais um jogo do funcionamento da pintura? A ideia da pintura como pensamento entra no seu trabalho? Nessa exposição de São Paulo tem os cigarros. Parece uma alusão irônica ao devaneio do pintor no ateliê. Não, eu me envolvo, sim, com esses lugares que eu caminho, né? Porque acho que não tem como não se envolver, né? Tipo, depois que você está dos 12 aos 35 anos fazendo, foi uma decisão, assim. Então, eu me envolvo de várias maneiras, desde questões culturais mesmo, enfim, de leituras que vêm a partir da pintura, depois eu me aprofundo, como o próprio budismo, candomblé, umbanda, entre outros, quanto o fato de escolher viajar para lugares para ver objetos de fato. Então, viagens para fora do Brasil, enfim, para países que eu sempre li muito e acabo indo para entender. Então, eu me envolvo, sim, na parte do meu dia a dia. Não sei se foi muito isso a pergunta, mas acho que sim, né? Mas não é um jogo de funcionamento da pintura, não. Eu acho que a pintura funciona por conta desses objetos também, mas ela é pintura, né? Além de qualquer coisa. Então, ele perguntou, né? A ideia de pintura como pensamento entra como no meu trabalho? Entra no todo, né? A composição, assim, isso aqui, né? Isso aqui é pintura por pensamento pictórico. Tem um vaso grego aqui e um pré-colombiano, que aqui eu acho que realmente, assim, a cultura está sem hierarquia nenhuma, né? A alta e baixa cultura. Então, isso aqui, para mim, é pintura pura, assim, não tem... A representação, ela está em um outro lugar, né? Diferente daquelas outras pinturas que eu mostrei antes, mais antigas. Então, ela... O jogo... O jogo da composição, né? O fundo com... Com as cores e tudo mais. Eu amo pintura, assim, para mim, é... Eu penso em pintura o dia inteiro, assim, são coisas que eu fico olhando outros artistas e tal. Não... Foi isso, Pedro? Não sei se eu respondi direito a sua pergunta, mas... Ah, tem alusão irônica ao Devaneiro, pintor no ateliê. Na verdade, não. Na verdade, esses cinzeiros... Vamos ver se eu tenho fotos dele aqui, que eu acho que... Talvez tem aqui, já vou abrir. Esses cinzeiros... Eu não tenho foto, inclusive. Deixa eu ver se dá para aproximar aqui. Eles... É uma série que eu fiz, que eu chamo de cinzeiros mesmo, que eu mostrei em Dallas a primeira vez. E esses cinzeiros, eles são... São parte dessa pesquisa do... Entre morte e vida mesmo, do... Das urnas funerárias egípcias, das coisas que eu estava falando antes. Então, eu decidi fazer esses cinzeiros depois de uma viagem para a Grécia. Eu fiz uma residência lá de dois meses, e uma exposição. E eu fui em um sítio arqueológico que tinham várias urnas funerárias. Então, eu meio que levei para esse lugar irônico, meio cômico, de reproduzir esses adesivos, que são bocas abertas, mostrando os dentes, que são próximas ao que os babilônicos esculpiam na frente dos templos, que são esses leões babilônicos, mostrando os dentes e tal, as presas, que eram objetos de... eram deuses de proteção. Então, os cinzeiros reproduzem um pouco disso. Só que, em vez das cinzas, o corpo tem as cinzas do cigarro. Então, é uma coisa mais do cômico mesmo. Engraçado que não me parece tão irônico, ou risível. Me lembra muito uma série de outros objetos que têm bastante... Até as carrancas mesmo. Eu acho que ele é menos irônico, ele é mais do cômico, mais do cômico teatral, do teatro grego mesmo. Verdade, verdade. Esse lugar... Eu sempre gosto de pensar nas duas máscaras, uma rindo e uma chorando. Eu acho que é essa coisa do cômico e do trágico, que você não sabe se está rindo, porque aqui é por uma coisa trágica, ou você está chorando por uma coisa trágica, ou chorando por tanta risada, que é essa coisa do teatro grego. Júlio, tive vontade, meu cara. Pode abrir esse microfone, faz a pergunta aí. Oi, Pedro. Oi, Júlio, tudo bem? Nem sei falar seu nome, PJ, aqui. Nossa, estou encantado aqui com seus trabalhos. Estou impressionado. Obrigado. Achei maravilhoso. Não sei nem quem é melhor, você ou Matisse. Mas, sim, estou achando um incrível trabalho. Obrigado. Tive poucas oportunidades para viajar e para ter ateliê, mas passei por alguns processos artísticos também. E aí me interessei de conversar um pouquinho, de cumprimentar, estou adorando ver seu trabalho, que eu não conhecia. Acho que eu cheguei a conhecer esse do cigarro por imagem. Mas, sim, que me interessou sobre o monomito. Porque são coisas que me interessam. Mas eu acabei vendo, né? O sim, mesmo na sua fase atual, que é só histórica, né? Desde a antiga, é tudo mono, né? Eu mesmo, meu olhar já me mostrou. Sim. É, o monomito é um conceito muito interessante do Joseph Campbell, né? Tem essa série de falas dele que chama O Poder do Mito, que depois foi transcrevida para um livro que tem o mesmo nome, O Poder do Mito. E ele usa a saga do herói, ele chama de A Saga do Herói, que é essa construção do próprio herói, né? Do início, como criança, depois como adolescente, depois adulto, enfim. Que é essa coisa do Salvador, né? Que é o que a gente mais vê nos filmes hollywoodianos, né? Enfim, em muitos mitos o herói tem um problema com o pai, enfim, tem essa coisa cíclica, né? Como no Star Wars. Ele fala muito sobre essa saga do herói. Mas ele também fala, e eu acredito muito também pensando no Atlas Minemosine, que para além disso tem muitos símbolos que transcrevem e transpassam tempos culturais. Então, a cobra, por exemplo, a cobra na Bíblia, depois a cobra na cultura pré-colombiana. Então, são símbolos que vão se canonizando, né? São imagens que vão se canonizando. Até os próprios demônios, né? Os demônios japoneses, os demônios assírios, enfim. Que tem muito dessa coisa que a gente perdeu um pouco no Ocidente, né? Depois da cultura europeia, né? A colonização. Que são os demônios que têm essa proximidade mais com o ambiente humano, né? Do bem e do mal. Tem o demônio, o Pazuzu, que é um demônio que eu uso muito nos meus trabalhos. A imagem. Uso muito a imagem. Era um demônio que... Era um semblante super agressivo, né? Mostrando a boca, os dentes. Mas que virou um amuleto, né? As mulheres usavam os colares, enfim. Então, tem essa relação... O monomito, ele... Resumidamente, seria isso, né? Seria esses mitos que têm alguma relação estética, ou seja, conceitual, enfim, histórica. Perfeito. Outro Júlio aí, Júlio César Lapa Gézia. Fala com a gente aí, meu caro. Pode abrir o microfone. Bom, beleza, gente? Eu queria perguntar para o PJ, como funciona esse processo dele. Tipo, se tem um desenho, se ele projeta, não é só usa um projetor, como que é o processo técnico mesmo, né? Da pintura dele. Principalmente os detalhes, né? Tipo, os vasos, as máscaras. Não, eu não faço desenho. Eu não gosto de fazer desenho. Nunca me dei muito bem assim com... com rascunho, com croquinha. Então, eu faço direto na pintura. Eu vou direto, não, assim. Não tem nem muito o que falar, assim. Eu geralmente imprimo as imagens, né? Em um papel sulfite mesmo, uma impressão cotidiana, assim, de gráfica. e coloco na pintura e vou meio que vendo qual vai ser a composição e vou desenhando direto na própria pintura. Mas tem, sei lá, acho que uns 15% da minha produção tem frente e versa, né? Porque eu erro, me viro, faço por cima. Eu não projeto, não gosto de projetar para quem funciona. Muita gente projeta, né? Que eu acho que é uma maneira mais rápida ali, mais fácil também. Não mais fácil, né? É fácil. Mas eu não gosto. O meu trabalho não funciona porque tem muita coisa de... Tem muita camada, muito desenho, muita coisa que... que não pega na projeção. Esses últimos, por exemplo, é direto na tela. Tipo, desenhado direto, que com isso é tudo tinta óleo, né? E aí eu vou... Eu vou errando, eu vou acertando, eu vou passando por cima. Mas eu sou bem, assim, eu sou bem... Eu produzo muito, assim. Eu produzo muito, tipo, não em quantidade, mas eu passo muito tempo naquele. Então, eu todos os dias, das 10h às 4h, no mínimo, eu tô no ateliê. Geralmente até às 6h. Hoje até às 9h. Mas eu fico muito tempo aqui. E eu sou bem... Sou bem chato, assim, com a produção. Então, eu me dedico muito, muito... A cada pintura, assim. Muitas horas em cada pintura. Boa. O Lucas estava com a mão levantada, não sei, baixou aí. Não sei se... Lucas, se você quiser, pode abrir o microfone e falar. Lucas Muniz. Se não, eu passo para o Rodrigo. Era só para perguntar, realmente, essa questão de se você tinha algum enquete, se você mantém algum livro de arquiteto. Até porque apareceu uma imagem que tinham vários livros, assim, que pareciam ser referências. E aí, se ele tinha algum compilado das suas referências, assim, em algum livro que você mantém. E que você montava essas composições. Mas aí você já falou que você faz ali na hora. É, o que eu tenho... O que eu uso de referência são fotografias, mas eu acho que eu não tenho aqui para mostrar para vocês. E são fotos mesmo. Foto de parede, foto de casa, foto de objeto. Mas fora isso, é tudo aqui, ó. Milhões de imagens, milhões de pastas. Isso aqui, daqui para cá, é só foto que eu tirei em museu. Então, é daqui que eu vou... É, daqui para cima, não. Mas eu tenho essas páginas, assim, essas milhões de referências. Uma coleção. É. As bolas, né, e tal. Aí eu vou montando. Mas não tem muito... Muito desenho, infelizmente. Não tem. Fica à vontade, abre aí, Rodrigo. Opa, boa noite. Valeu, Caio, obrigado. De nada. Fala, PJ. Prazer em te falar, cara. Agradecer, abrir o processo, assim, para a gente. Foi, meu, muito rico, muito legal. Obrigado. E eu consegui ter uma visão bem mais completa e bem mais complexa do que você produz. E eu queria só... Se você consegue falar rapidamente, assim, sobre dois aspectos. Um é sobre como você trabalha com cor. Porque tem um trabalho de cor muito... muito rico e, assim, às vezes muito monocromático, né? A tela azul, a tela vermelha, a tela amarela e tal. E a outra coisa que eu fiquei impressionado é que... Embora você não falou muito sobre isso, é o trabalho de escultura mesmo que tem nesses objetos, né? que você produz esses objetos. Alguns você encontra, outros você produz. Então, só queria que você explicasse um pouquinho como é que rola essa produção também. Porque é um outro campo enorme, né? Sim. É, a cor... Eu sempre tive um... Meu trabalho sempre foi um pouco monocromático. Desde sempre, desde a faculdade e tal. E eu comecei a inserir muita cor nos últimos dez anos, eu acho. Nos últimos oito anos. Mas sempre muito desse jeito aqui, né? Do monocromo. Mas é uma... É essa pesquisa de fachada, né? São essas cores de rebaixadas, enfim, dessa pintura de cal. E me interessa o... Algumas pinturas dessas novas não são monocromáticas, mas... Me interessa um pouco colocar lugares de maior ênfase, assim... Destacados da pintura, né? Como aqui, com esses vasos aqui, com essas... Com as flores e as papolas. Então, por isso esses últimos trabalhos são mais monocromáticos, assim. Pensando mais na questão formal, estética mesmo. Da pintura, de fato. Qual que é a outra pintura? Antes tinha referência dessas coisas, tipo os arcão, cal, etc. e tal. E agora também está evoluindo, sei lá. É, tinha, tinha. Eu usava muito essas coisas, os arcão, assim, usava muito. Não uso tanto mais. Mas o cal ainda continua como uma referência do meu processo total, assim. Então, todas essas pinturas que eu mostrei, né? Essas aqui, essas últimas. O fundo é pigmento com a glutinante, né? Que é o... Aí o pigmento tem desde o pochadrez até os pigmentos mais sofisticados. Então, a... Que é legal que você também mistura o high e low aí, né? É. Nesses materiais, né? É, o pochadrez é ótimo. O pigmento, o pochadrez em pó é um super pigmento, assim. É super forte e tal. Esses aqui não são de pochadrez, mas... Esse é um azul ultramarino e esse é um vermelho de cádimo. Eu acho misturado com o amarelo, enfim. É. Mas é isso. Qual que era a outra pergunta mesmo? Sobre os objetos. Sobre os... Os objetos, eu... Não sei se vocês repararam, mas eu nunca falo esculturas, né? Quase nunca uso esse termo. Porque, de fato, não são esculturas, são objetos. Eu não tenho praticamente nada. Se eu me recordo, são três pinturas que têm objetos... Têm esculturas que são modelados, né? Então, na maioria das vezes, eu pego esses objetos, eu compro esses objetos, eu acho esses objetos, ou eu reproduzo em impressão 3D mesmo e levo para uma função ou levo para uma pessoa que faz resina para mim. Porque é muito complexo, assim. Mexer com resina, mexer com bronze, além da pintura, é impossível. Então, eu faço essa produção, essa pré-produção, enfim, com o objeto de fato ou com uma impressão 3D e depois isso vai para uma outra pessoa que faz para mim. Depois você ainda pinta eles. É. Você é decidido esses objetos que aparecem na frente da pintura, né? Isso. Tipo esses aqui, né? Tipo esse aqui, né? É, isso é bronze. Então, é uma carranca mesmo, madeira, e aí tem uma pátina preta. Aí tem alguns que eu pinto, né? Tipo esse, aquelas jacas e tal. Esses são pintados. As jacas, exatamente. É. Esse eu pintei mesmo. Legal demais, cara. Beleza. Fica à vontade. Abre aí o seu microfone. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Opa, boa noite, gente. Boa noite, Caio. Boa noite, Paulo. Tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Então, primeiro era só para confirmar uma coisa. Você falou do demônio Pazuso, né? Uhum. É para saber se é esse que é o demônio do exorcista, né? Exatamente. É o mesmo. A referência que eu tenho é esse, né? É. Que é o... Essa boca aqui. Pode ir falando aí. Eu vou procurar aqui. Não, mostra aí. Mostra aí para a gente. Isso é interessante. Que tem uma escultura dele, né? Existe uma escultura famosa dele. Aqui. Essa boca aqui é do exorcista. Do exorcista. Tá. Isso é legal. São referências tanto da história da arte, da história... Mas o Pazuso, na verdade, ele é um demônio babilônico, né? Da Babilônia, dos sumérios, se não me engano, ou dos assírios, que foi usado como referência no exorcista. Eu nunca vi exorcista. Muitos vezes assistimos. Mas, no livro, tem toda a história que o Pazuso é o demônio do vento do norte. É o vento quente, que traz as doenças, que traz o gafanhoto. Tem toda uma referência ali para prejudicar a agricultura e a saúde das pessoas. E a própria história do Pazuso, que ele também, ao mesmo tempo, era um demônio ocultuado pelas gestantes, que ele protegia os fetos, os bebês. Então, é essa coisa que eu estava falando, né? Dos dois lugares. É paradoxal, né? Dos paradoxos. Essa pintura azul, pode falar, vou abrir aqui. Abre, vamos ver o que você vai falar. Essa pintura que tem o Pazuso tem esse sopro, né? É, o vento, né? Você falou do Botticelli, né? O vento da Frodite, né? O nascimento da... Tem os ventos, tem os personagens que sopram lá, né? O nascimento da Frodite. E uma questão que eu queria colocar para você aqui, relacionada com o processo, com o final do processo. Se você leva em consideração... O que você leva em consideração? Se existe uma consideração pela beleza, né? Porque eu vi a tua exposição lá na galeria, e tem esse dado, né? Você chega lá, você fica impressionado pela beleza, né? Não sei se está naquele ambiente também elevado a isso, né? Você tinha uma exposição da outra artista ali que tinha uma coisa adorada, que tinha um dado de altar, de igreja. E queria escutar você falando disso. Se a beleza importa para você, se está no processo, se para quando está bonito, e se ao contrário, para quando está menos bonito, como é que funciona isso para você? É, eu tenho uma questão do belo, né? Que não seria, na verdade, a beleza de fato, né? Mas sim, tem uma... Me interessa, na verdade, uma questão... Quando eu estou produzindo as minhas escolhas, elas vão para o lugar do belo, mas do belo dentro de uma certa estranheza também. Então, essas formas todas, né? Isso tem uma beleza, mas ao mesmo tempo ele não é bonito. Não é... Não tem um... É uma beleza dentro de um lugar mais do belo mesmo, né? Então tem essa máscara, quase que uma bruxa, isso aqui com os dentes de cavalo, enfim. Me interessa muito essa coisa dessa estranheza, que é um pouco da história da arte, de fato, né? Que são os desenhos de alquimia, né? Tipo, isso aqui, essa... Esse ser aqui que é uma galinha, não dá para saber direito o que é, né? E esses objetos aqui que têm uma beleza super exuberante, assim, do formato, enfim. Mas que são monstros também. As caveiras, né? Enfim. Mas sim, me interessa muito esse lugar dessa beleza, não... Não sei se você viu, tem uma frase lá na pintura que é, nem tudo que é bonito é belo. Não sei se você reparou nessa pintura que está... Uma das pinturas do Picasso está escrito isso na exposição. Então é um pouco desse lugar, assim, né? Do... Dessa estranheza que o objeto, dependente da beleza ou não, ele transcreve, né? Entendi, entendi. É, eu não tinha reparado, não, mas veio, veio... Está no trabalho, né? A gente percebe essa procura de algo belo ali, né? Porque mesmo que sejam os demônios, né? Ou coisas assustadoras, tem um... Algo que salta ali, né? Sim. Olha, está aqui, ó. Nem tudo que é... Ah, tá. Belo é bonito. Ou bem, tudo que é bonito é belo. É tão fácil. Mas está aqui no cantinho, uma anotação de rodapé. Escondido, está escondido. E me diz uma coisa que também me chamou a atenção na tua fala aí, que você não gosta de ser chamado, de ser categorizado como hiperrealista. Você acha isso um aprejorativo? Como é que é? Essa manualidade, esse esmero, essa virtuose, isso te incomoda? Ou isso é... Não, eu acho que eu não tenho qualidade para isso mesmo, assim. Eu acho que... Nada pejorativo. Acho que é um tipo de pintura independente de qualquer coisa. Para você chegar naquela técnica daquela pintura é uma coisa que eu respeito muito, assim. e mais do que qualquer outra coisa. Mas não é por causa disso, não. Porque eu acho que eu não tenho essa qualidade. Aqui no meu trabalho, eu tinto... Tem uma coisa muito realista, né? Tem uma coisa super realista e tal, mas eu não acho que esteja hiperrealista. Então, eu não... Porque o hiperrealismo, você não iria nem ver isso aqui, né? Eu acho que está mais ligado, talvez, ao desenho, no respeito às proporções, acaba tendo isso bastante, mas a pintura acaba sendo mais solta, como eu... Mas o hiperrealismo tem a relação com fotografia, né? Sim. Que você tem isso também, né? De olhar a fotografia e reproduzir a fotografia, né? Porque você não vê o... Não é... Não é de observação. Quer dizer, nem sem, né? Você pode até falar disso. Os teus vânticas não são de observação, né? De observação. Não. É tudo da foto. Então, por isso que eu uso preto. Porque a pintura... O impressionismo disse que a gente não podia pintar preto, né? Porque o preto ali não existe na natureza. Mas eu uso preto porque ele não existe na natureza, mas ele existe na fotografia. Existe na imagem digital. Então, é... Então, ele entra aqui. Então, isso aqui tem um pequeno... Tem um preto aqui. Tem um azul, né? Mas tem o preto. Então, acho que ele leva para esse lugar um pouco digital, assim. É, legal, legal. Maravilha. Tem aqui um no chat, o Shaolin. Boa noite, galera. Salve, PJ. É uma reina a tua pesquisa. E na forma que ela se dá. Queria te perguntar, dentro do seu processo de pintura, você se permite sair de um plano e escolher uma cor que você pensou ali no momento? Ou, geralmente, você chega a um ateliê com uma ideia fixa e mantém até o final do processo? E isso com pergunta, né? Sim. Não, eu me permito a todo momento. Isso é... Sempre tem uma coisa que eu não pensei no trabalho, que acontece na hora ali. Ou que acontece num trabalho e esse trabalho não dá conta e vai para o outro. Mas é o que eu estava falando, né? Essa coisa de conseguir escutar o trabalho, né? Eu acho que sempre, assim, sempre... Tipo, hoje mesmo eu estava pintando uma... Fazendo uma pintura aqui que comecei com uma cor, terminei com a terceira tentativa de cor. Então, é... Sim, as coisas vão se misturando, né? É, a impressão que eu tenho é que acaba que a gente tem esse... Isso é uma... Esses dois momentos acontecem, né? Às vezes a gente tem alguma coisa que a gente acaba botando na cabeça que tem que entrar, porque a gente viu na rua, apanhou, seja lá o que for. Coisas que acontecem só dentro do ateliê, meio que a expressão não é exata, mas é meio que do nada, né? Não tem... Não é aleatório, mas acaba acontecendo. Acho que as coisas... É interessante que seja assim, inclusive, porque a gente acaba se surpreendendo e acaba tendo um jogo... Fica interessante, dá tesão fazer assim, né? Por não ser um trabalho tão conceitual, né? Que não vai na linha de uma ideia, não podendo sair dali e desviar, etc. Sim, exato. É, e... É igual montar exposição pra mim. Tipo, eu vou lá com a ideia fixa, chega na hora, faço tudo diferente. Outra coisa que eu não faço também é maquete. Não faço rascunho, não faço maquete. Comecei a recusar, assim, depois das últimas que eu fiz. Chegava lá, montava tudo diferente. Não tem... Acaba sendo uns perdidos de tempo, muitas vezes, né? É. Certo. Mais alguém, pessoal? Se mais alguém quiser, pode levantar, não abrir a câmera, o microfone, etc. Se não, já vou me encaminhando aqui pros finalmentes. 30 pessoas que aguentaram ficar até o final. Tivemos um pico aí de quase 50. Chegamos a quase 50 pessoas. 48, se eu não me engano. Renan, fala aí, meu velho. Abre o seu microfone. Fala com a gente. Salve! Da hora! Tá, tudo bom. Beleza, Renan? Tudo bom. Estamos no ateliê aqui, ouvindo vocês. Da hora, rapaziada. É... O Paulo, uma dúvida. Como que você lida com a questão desses... Das máscaras, dos artefatos que você estuda e acaba colocando na sua pintura, que vieram de experiências coloniais muito fortes, assim. Como que você integra isso no seu trabalho? Como que você busca entender as histórias que aconteceram desses objetos? Como que você lida com isso, assim? É... É quase que uma desconstrução dessa ideia colonial, né? Porque, como eu estava falando antes, né? Eu estava dando como exemplo o Paso do Zoo. Mas eu acho que todos esses objetos que eu uso, eles passaram por uma hegemonia europeia, né? Hegemonia colonial. Então, tudo que a gente vê hoje, principalmente sendo brasileiro, morando na América do Sul, passou por um filtro europeu. E as minhas escolhas, elas tentam, por mais difícil que seja, né? Porque a gente, enfim, é um país colonizado. Tentam preceder esse filtro colonial. Então, essas escolhas dos objetos que são objetos quase que arcaicos mesmo, né? A maioria deles são objetos arcaicos. São objetos... Povos babilônios, egípcios, pré-colombianos, que carregam nomenclaturas que são anteriores à hegemonia europeia, a hegemonia norte-americana. E, anteriormente, era esse conceito ocidental e oriental, que foi o ocidente que criou, né? É um conceito criado pelo ocidente para dizer que o mundo se dividia em dois, sendo que o mundo não se divide em dois. As rotas, todas as rotas de navegação, elas iam da Europa para a Índia, da Índia para a Ásia, da Europa para o Brasil. Então, o mundo não se divide em dois. Ele não se divide em norte, o sul. Ele é um globo, né? Então, as minhas escolhas partem muito desse lugar, assim, de... Eu escolho muitos objetos que são demônios, né? Justamente por conta disso, assim, que me interessa muito... Para mim é muito mais interessante essa relação arcaica, né? Arcaica não de forma pejorativa, mas de culturas que colocam Deus mais próximo do humano, né? Então, os próprios assírios, sumérios, as religiões africanas, né? No geral, até algumas religiões orientais, né? Eu acho que tirando, assim, os cultos europeus, todos eles, os outros, passam por esse lugar. E é engraçado que a gente só conhece, basicamente, o catolicismo, né? Parece que é uma regra, né? De que Deus é onipresente, está em todos os lugares, é inalcançável e tal. E as culturas ancestrais, como as culturas... Os egípcios, enfim, todos esses conviviam com os deuses, né? Os pré-colombianos, né? Os maias, os incas. Se você vai para o México, as pessoas convivem com os deuses aztecas, né? Com os deuses maias. E aqueles deuses ali, eles podiam trazer a praga, mas podiam trazer a salvação. E o Deus do Primeiro Testamento é isso, né? Depois que a gente tem esse Deus, que é o bonzinho, né? Do pecado, né? Se você não segui-lo, você vai para o inferno. Então, é... O meu trabalho, eu busco essas imagens que caminham por todo o globo, né? E coloco elas próximas umas das outras, tentando, né? Porque realmente é uma tentativa com milhões de erros e muitas dificuldades, porque... Período colonial, hegemonia, é muito anterior a qualquer outra coisa que nós mesmos vimos, né? Em vida real. Mas aproximar esses lugares pensando nesses mitos de forma crua, né? Acho que é isso, mais ou menos. É tipo aquilo que o Caio falou também, assim, né? Essa espiritualidade que vocês estavam falando, essa sua tentativa no trabalho de trazer esse convívio entre nós e esses... Deus está nas culturas. É, quase que... Que essa relação mítica e espiritual mesmo, assim, dentro da vida, né? Não é... Não dentro do... Não só dentro do templo, mas dentro das escolhas, no geral, assim, acho que são... São relações até mais mundanas do que glorificadas, né? Sim. Até a espiritualidade como uma coisa muito presente no ordinário, né? No dia a dia, no mundo físico. Maravilha. Muito bom, muito bom, muito bom. Como eu não tenho mais... Pessoal, agradecendo aí. Está até aparecendo a tela, que sua tela está aparecendo para a gente aqui. Então, eu vou finalizar. E, cara, primeiramente, assim, em Uau. E agradecer muito. Obrigado. Muito bom ver desse jeito, cara. É muito bom. Que papo bom sobre pintura. O Pedro falou isso aqui, assim, um papo bem legal mesmo. Maravilhoso. Galera, para quem não está inscrito no canal, se inscreve aí. Agradeço demais todo mundo que conseguiu comparecer e ficar até agora. Desculpa se eu me intrometi demais hoje. Não, mas foi... Foi ótimo. É isso aí. É ótimo. Obrigado. Obrigado, Caio. Obrigado para os amigos aí que estão dando salve, ao MEP, Xaolin, dos parceiros aí. Todo mundo que aguentou, as 30 pessoas que aguentaram até agora, as 30 e pouco que aguentaram até um tempo atrás. E foi bastante, hein? Das 7h às 9h. Foi, 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 foi demais. É isso. Eu vou daqui a pouco finalizar aqui a gravação. Vou pedir para você continuar, tá? Na tela aí, a galera vai sair da sala, só para eu despedir de vocês direitinho aqui. Beleza. Parabéns aí pela sua iniciativa também. Porra, fazer essas conversas. Isso aqui não é nada se não fosse a galera topar essa loucura de ficar duas horas falando interromptamente. Que bom que tem gente maluca nesse mundo. O Pix está aí na descrição, na descrição, sempre usam a palavra na descrição do canal ou no comentário fixado. Faça sua doação aí através do Pix. Qualquer valor, eu quero te encorajar mais uma vez. Estamos aí na independência, até que a gente consiga um patrocínio maravilhoso. Vamos juntar forças. Obrigado mais uma vez, encerrando. Em breve tem mais alguém aí falando com a gente, trocando ideia. Um abraço para todo mundo aí. Estamos juntos. Estou encerrando. Obrigado. Deusaço. Até a próxima. Leu.